Música Eu moro em Olaria há 26 anos e descobri o palco da vida O lugar que você encontra cultura, que você encontra divertimento O lugar que você encontra a arte e você se encontra Nós que moramos aqui na zona da Leopoldina, nós merecemos o palco da vida Nós merecemos ter cultura e o palco da vida nos proporciona tudo isso Por isso que eu visto a camisa do palco da vida Música Música